Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui para mais um Bad Wars Uhul! Só que eu não estou sozinho, hoje eu estou com o meu irmão E aí galera, Dodô na área de novo, dessa vez aqui para trazer o outro Bad Wars E galera, também não estou sozinho, eu estou com vocês de casa Bom, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás falando sobre Bad Wars com inscritos Com a galera que assiste, com a família Craft e tudo mais E a galera deixou 30 mil likes quase Ficou 26 mil likes, então foi muito, muito gostei Muito obrigado pela galera que curtiu E eu decidi fazer a parte 2 Então hoje eu estou jogando com mais 2 inscritos aqui Hoje quem está jogando é o Fer... Fer... peraí... Fers NK, eu acho que é... eu vou chamar de Fer, é mais fácil Oi Fer... e também a querida, o Pedro... Pedro BR 75 Gamer, esse é o Maninho E o meu irmão né, eu chamei meu irmão E eu aqui Para complementar E aí Maninho, beleza? Tranquilo? Ah, valeu! Tamo junto! E aí, essa daqui é uma menina, essa Fer é uma menina Ah... não e ó, tem outra também Maninha que está jogando com a gente Que é a W Maria PVP, só que ela não está no nosso time Porque não deu, né? Porque o time é 4 pessoas, ela ficou a quinta Mas também vai jogar, olha lá, obrigada Tamo junto Maninha Tamo junto Tranquilo Cauê, qual que vai ser a nossa estratégia de toda essa vez? Valeu Maninha Hoje como a gente está jogando com os inscritos A gente tem que já pegar o nosso diamante ali no meio né E também faz o seguinte, deixa eu ir ali ó Lembrando pessoal, que eu chamei a galera que é inscrita no canal Então se você não é inscrito, por favor, se inscreve Desce aqui embaixo, tem o botão se inscrever Se inscreve que você pode fazer parte dessa família Que é muito legal E mais pra frente, como eu falei, vai ter muita coisa bacana Então se inscreve pra você não perder isso E outra coisa, se vocês querem que eu traga mais vídeos com inscritos A galera que assiste o canal Vai me traindo no gostei, cara Se tiver 20 mil gostei de novo Eu vou trazendo até você for o Maninho que vai participar também É só ficar ligadaço no Twitter, no Instagram Que eu sempre mando lá Galera, eu estou jogando, vamos jogar junto Vamos participar do vídeo E aí é bem bacana É, então é bem bacana Então se você quiser participar, fica ligadaço E deixa o gostei, tá? Deixa o gostei porque eu vou saber que vocês querem mais Beleza? Já fiz tudo isso? Já se inscreveu? Já deu gostei? Então bora pra partida Vamos lá, Maninho Estou atrás de tu Estou atrás de tu Beleza, calma aí Ó, eu já cheguei Estou animado Fiz uma ponte Eu fiz uma ponte já pra ilha do diamante Eu já peguei, se eu não me engano, deixa eu ver Três diamantes E agora eu vou criar mais uma ponte pro meio Pra gente poder pegar esmeralda Tranquilo? Ai meu Deus, tá aqui a minha espada Que isso, Cauê Que isso? Ó, e os Maninho já fizeram também espada Maninho, 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 Maninho Volta, 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 Maninho Ai, ele não consegue me ouvir Galera, eu tenho que colocar o Skype depois Pro... Talvez a gente começar... Matei Não, é você, Dodô? Não, não, eu caí Eu caí sozinho, me desculpa Não, calma, calma Eu tava tentando correr pro outro lado Calma, Maninho Eu vim aqui Eu vou pegar um pouco mais de blocos Já que vocês fizerem então um caminho pro meio Eu vou tentar pegar mais itens do... Vou pegar mais oito de diamante lá Vem, Maninho, vem, vem Esse é o Pedro É Pedro? É, Pedro É que tem muito nome É o Pedro e o Fer Tá bom, beleza Decorei Pedro e Fer Agora é os Maninhos que vão defender o time vermelho comigo Vamos lá Opa Peraí A gente é o time vermelho, né? Nossa, o Maninho A gente é o time vermelho O Maninho mandou um pulo Ai, que eu errei Eu tô na retaguarda aqui, Caio Mas por hora, qualquer coisa que você precisar Eu tô aqui O que que aconteceu? Ah, eu errei o pulo Caiu? Eu errei o pulo, mas... Mano, eu não acredito que eu errei isso Mas tudo bem Eu vou tentar ir de novo lá pro meio Pra tentar Ver se a gente consegue Pegar mais Mais esmeraldas Eu vou colocar uma trap aqui por enquanto E aí vai ficar faltando só um diamante Beleza Peraí, peraí Dolizinho, lembrando que é bom você ficar pegando diamante aí Que... Opa, olha Sim, sim Eu vou ficar pegando diamante Então você tem o trabalho de pegar as esmeraldas, ok? Nossa, boa Junto com o Maninho Relaxa Relaxa que eu já... Rolou um PVP aqui e eu já ganhei Peraí, ó Vou falar aqui pro chat aqui, ó É... Dois Vão Para a ilha do meio Boa Nossa, tá frenético Tá frenético Ô, pessoal Aqui por cima Dá pra gente fazer aquela estratégia De tacar TNT, né, véi? Dá pra fazer, hein? Ó, aí tem... Ó, galera Agora eu não vou errar esse pulo Eu nem vou tentar pular Não, vou tentar Que eu sou louco Que é baixa memória, Brasil Que o Cauê é louco Cauê, aqui só... Nossa, ninguém bate no meu... Ninguém bate no escrito Ah, ninguém bate no senhor... Ah, não Véi, agora é dois contra o Cauê Eu morri Eu tentei, escrito Você percebeu que eu tentei? Maninho, Pedro Eu tentei por você Eu e você Ó, Pedro Não deu A gente tentou Mas não conseguimos ganhar Tudo bem Pelo menos a gente morreu junto Tamo junto Beleza Ah, caiu de novo Caiu de novo? Eu caí de novo sem nada, sabe? Eu só caí Nossa, o time... O time... O time... Aham Amarelo já perdeu, cara Eu vou matar isso aqui, ó Féria? Nossa, a gente tem que tomar cuidado Porque, ó, o time... O time azul, ele tá tentando... Ele tá tentando pegar o nosso diamante aqui Eu vou ficar aqui do lado, hein Beleza Eu já perdi tantas esmeraldas Porque eu fiquei no meio Eu esqueci que eu tô com esmeralda Eu não sei que eu tô doido hoje Vocês perceberam que o Cauê tá meio doido hoje Eu vou jogar com o inscrito Com a galera que assiste E eu fico... Eu fico tão animado Que eu começo... Não ver o que eu tô fazendo Por exemplo Eu já tô aqui no meio Há mó tempo Pegando esmeralda E eu não voltei pra minha ilha ainda Então... Cauê, você tá errado Cauê, toma cuidado É, eu tenho que voltar ali Ó, o time azul Já tem TNT já Que eu acabei de ver na mão deles aqui Ai, meu Deus Ih, trap 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 Nossa Nossa, o... Ah, o verde O verde tá na nossa ilha Nossa, matei os dois Não, na verdade eu matei só um Tá, qual que é? A nossa ilha é a vermelha, né? A vermelha Sim, sim, sim Só tá uma coisa ali Tô com o time amarelo Que ele tá do lado, hein Eu vou... Eu vou tentar vir aqui Ah, calma Nossa, boa, Pedro Jogou muito, Pedro Tamo junto, irmão Vai, vamo lá Vamo lá Que eu trouxe aqui Eu trouxe alguns itens pra gente Colocar o nosso pau, ó Eu acho que o Osu desistiu de vir na nossa ilha Sabe que não vai dar Pronto, eu peguei, ó Coloquei alguns itens aí Eu vou tentar ir lá pegar mais Pra gente ficar com mais esmeraldas E aí todo mundo conseguir fazer o... Né, conseguir fazer tudo pra... Fazer a calça E as outras coisas Olha o cara aqui Tá Eu vou então voltar e pegar mais diamantes Aí pegando, voltando e pegando Ainda bem que o amarelo já se foi Porque assim eles não pegam o nosso Dois... Ah, é muito ruim você deixar alguém com dois de vida, cara É muito ruim Nossa, sete diamantes O maninho aqui Nossa, ele tá quebrando Nossa, eles tão destruindo Que filha da mãe Que filha da mãe Não, beleza Ó o Bob aqui Oi, Bob Tá bem, Bob? Oi, Bob Tá bem? Tá, peraí Gol, Cauê Beleza, maninho Vamo lá, vamo lá Nossa, o maninho falou Gol, Cauê Tô aí, né? Gol, Cauê Só vai Bora Calma Tô voltando aqui Eu vou pegar mais diamantes Os caras tão quebrando essa ilha A gente tá fazendo outra É assim Pedro Eu e você, hein, maninho Tamo junto, hein, maninho Bora ir junto Bora ir junto que nós vai ganhar Você vai ver Confia na família Craft Que a gente nunca vai perder Confia Yeah, sempre, sempre Bora, bora, bora Bora A gente tá, a gente tá bem, né De itens e tudo mais Bora Aí, Pedro tá mandando muito Pedro tá mandando muito Vai, Pedro, continua Vai, vai, vai Boa Pula, tô indo junto Nossa, linda Já levamos um Vem, Pedro Pegar o porco agora Tô colando Tô colando também Matamos Boa, Pedro Vai, 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 vai Nossa, maninho Tamo mandando muito O meio é nosso Ninguém, ninguém para, gente Não, agora vamos destruir Vamos destruir a ponte deles aqui Pra eles não chegarem Olha, eles tão vindo, eles tão vindo Calma, calma Sobe aqui É aqui, agora É agora Não, não, pode pegar uma Pega uma Pega, ó, pega aí, pega aí, pega aí, Pedro Caiu um, caiu um Calma aí Vem aqui, vem me ajudar Cadê? Onde você tá? Onde você tá? Eu tô no meio Eu tô na ilha Calma, calma Caiu outro Agora eu vou destruir a ilha deles Tô indo aí Mas você tem alguma coisa pra destruir? Não, 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 não O quê? Não, ah, se a gente tiver TNT, a gente destrói a ilha Ah, então volta, então volta Não, pera aí, nossa ilha foi Alguém foi na nossa ilha O quê? O azul O azul, ele tá indo Boa Caiu um azul Tem outro na nossa ilha, caiu Não, não, você se matou Eu tive que cair, eu tive que cair Mas eu vou voltar pra nossa ilha pra poder proteger ela, entendeu? Tá bom, beleza Ó, boa, boa Acho que o Bob ajudou O Bob ajudou Não, relaxa Já, já, o maninho lá Segurou, boa O Fer segurou Boa, boa, boa Boa, Fer Mandou muito, maninho Você jogou pra caramba agora Parabéns, Fer Maninho jogou bem Nossa, o azul tá ali O azul já tá na nossa ilha Já do, do, do diamante Eu vou fazer aqui, ó Ele tá fugindo, pera aí Ó, maninhos Eu vou fazer agora uma botinha pra mim Mas eu vou atrás pra vocês depois Porque Eu vou fazer É, é mais fácil fazer uma Ou pra mim ou pro Pedro Porque a gente tá indo pro ataque Então é melhor a gente tá com a botinha mais forte, né Pra conseguir Já destruiu os inimigos mais rápido Mas então Eu vou fazer pra todo mundo Deixa eu ir lá pegar Hum, olha que safada Não vai vir aqui não Não vai vir aqui não Que isso Nossa Meu Deus Vai, vai Boa Caraca, velho Nossa, ele conseguiu Mano, vamos fazer Vamos fazer obsidian Pra poder proteger Melhor a nossa cama Não é melhor Não, não É melhor a gente Ah não, eu só tenho uma esmeralda Não, não É, obsidian não vale não Vale a pena Pode falar, pode falar Peraí, peraí Vem pra cá, vem pra cá Nossa, tá Time do azul Gol azul Gol Beleza Gol azul Eu tô pegando aqui Eu preciso de gente aqui Eu preciso de gente aqui Eu não tenho nada Por enquanto eu não tenho nada Mas eu vou conseguir Peraí Pronto Fale pro maninho que eu tenho Já foi um Foi Foi um Foi um Não consegui levar Não consegui levar Tá, tá Calma, calma Beleza Tá complicado esse começo de jogo Tá bem frenético Isso que eu Eu gosto de jogar partidas frenéticas É legal Tem que ser assim Nossa, peraí Deixa eu Vamos Nossa, é doze Precisa de mais um diamante No Falta mais um diamante Ah, eu vou tentar pegar Peraí Pega lá, pega lá Falta um diamante No lado direito Na ilha do lado direito Tem muito diamante Por causa que o amarelo Não tá conseguindo O amarelo já Já faleceu Chup de ouro Tá, a gente pega a TNT E dá pro Cauê De boas Ok, e aqui Porque aí qual coisa Eu boto a TNT E a gente vai depois É, vai É, boa Olha, tá vindo Acho que o verde tá indo aí Cadê Não, não Deixa cá, deixa cá Tá vindo coisa Caraca, a galera É muito frenético Meu Deus Tá, cheguei com dois diamantes Eu tô muito nervoso aqui Toma aí Calma Beleza, bota no baú Agora é nóis Beleza Vou melhorar a fornalha Aí, fornalha tá no máximo Agora vai começar a dar esmeralda Boa Agora eu vou melhorar a espada Maninho Que aí a gente vai Vamos falar pra galera Agora a gente vai Deixa eu fazer Fazer mais um negócio Que aqui é importante É, não, não Deixa eu guardar Dá pra fazer mais um bob Vou fazer mais um bob Nossa, alguém me salva aqui Que eu tô pré Não, mentira Nossa, tem um verde na nossa ilha Tem um verde na nossa ilha Lá do esquerdo Ah, tá vendo aqui, parceiro Vai vir aqui Tem o bob Beleza Tem dois bob Boa Tem os brother bobs, né Os brother bobs Deixa eu falar Vamos Nossa, tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem mais um Sai, sai Boa, Dodô Fecha aí, fecha aí Cara Mas eu não tenho o cubo Pera aí Pera aí, vai lá fazer Caraca Todo mundo quer pegar a gente A gente tá o mais Mais escolhido A gente tá muito OP, né Tô indo com o maninho Aí, Pedro Tô aqui, Pedro Bora Bora, Pedro Boa, Pedro Nossa, vai, vai Lu Era que eu vou Eu vou fazer mais proteção Cara Será que tem muita proteção aqui? Ah Nossa, meu Caraca Tá difícil ali Nossa Tem três bobs aqui, meu Três bobs aqui? Três bobs Nossa, fala sério Eu acho que Hum, eu tô passando por cima, hein, Dodô Seria bom, seria bom Eu vou tentar pegar mais diamante Que eu vou fazer umas picaretas aqui Vou fazer o seguinte Eu vou fazer mais bloco Pera aí Eu vou colocar aqui no chat Pra alguém te ajudar É, fala pra ele Que eu vou por cima Fala que a gente vai por cima Vamos fazer o seguinte, ó Estratégia Estratégia Ah, o maninho Ah, não Ao E vai Por cima Tem Opa Tá vindo um verde Tá vindo dois verdes Ai, ai Não vai dar tempo Falou um Caiu um Caiu um Ai, nosso amigo vai cair O nosso amigo vai cair Boa, foi dois Boa E tá vindo azul Meu Deus do céu Os dois azuis É, Dodô Você não pode largar o posto aí Que senão a gente perde Tá, tá O azul tá tentando flanquear por cima Ele tá tentando vir por cima Ele vai jogar TNT, eu acho Tem um arco e flecha No Ó, o azul tá vindo por cima O azul tá vindo por cima Ele vai tacar TNT Uhum Tem um arco e flecha Se vocês quiserem É, pega o arco e flecha E derruba ele Calma, calma Nossa, ele tá tentando Caraca, calma, calma Beleza, beleza, beleza Nossa, tá muito difícil, véi Cara, vamo Essa é uma das partidas mais difíceis que eu já fiz, hein Ó, vamo, tá Eles, putz, pior que eles tem ponte ali Não, mas eu posso usar a ponte deles pra Eu tenho madeira aqui Eu vou consertar nossa caminha aqui Tá, beleza Eu vou fazer bloco aqui Já peguei uma TNT Beleza Calma, calma Galera tá mandando bem Galera tá mandando bem A gente vai Ó, eu vou tentar ir por cima de novo Até Nossa, pior que agora eu vou ter que Peraí que eu vou Eu vou tentar fazer uma Eu vou fazer muita proteção Você não tá ligado Pronto Ó, pronto Agora, agora Ir por cima aqui já tá de boa Cara, nossa Como aparece um sarcófago No Ó, tá indo Tá indo aí por baixo, Dodô Sério Como assim por baixo? Lado direito ou esquerdo? Nossa, peraí que É, tá vindo Tá vindo um da direita Ó Beleza Calma Calma Se taca aqui a bola de fogo Eu bato Se taca a bola de fogo Eu bato Sou bravo Sou bravo Tá, eu vou Continuar aqui a estratégia Galera Peraí Tem mais um diamante aqui Isso é bom Tá, ó É Aí Nossa Eu escrevi Ai, Dodô Eu precisaria Ai, meu Deus Eu preciso de um arco O que? Boa, boa Mano, eu tô indo por Tá, vou tentar pegar o arco aqui Nossa O arco já tá até encantado já Se eu tivesse uma bola de fogo Eu precisaria de alguma coisa É, eles vão conseguir me destruir Cadê? Cadê você? Onde é que você tá? Nossa, véi O cara conseguiu cair justamente no único lugar que ele sobreviver Ai, que azar Que azar Tudo bem, mas eu já fiz a ponte E isso é o bastante Eu vou pegar uma TNT E... Ah, bola de fogo, né? Pra gente destruir a ponte dele A real é... Cadê o verde? Que eu não tô vendo ele É, bola de fogo Não O que? O que? Como a nossa ilha foi destruída? Nossa, ninguém viu nada Ah É, agora complicou E tinha três bobs Agora complicou Agora complicou Ah, então agora vamos se armar então Agora é só a gente se armar Eu tenho mais três diamantes aqui Agora tem que se proteger, galera Então a gente não vai poder mais ir ficar agressivando tanto Porque se a gente morrer, já era Nossa Pera aí, eu tinha uma ideia É, não, não É, fica aqui dentro, é Deixa eu já pegar aqui É, pera aí Vou pegar aqui pra fazer alguns negócios Já devolvo É, beleza Toma aqui, beleza Nossa, eu... É, eu vou... Ah Beleza, o cara vai vir aqui Com três bobs, parceiro Você não vai conseguir nada Você não vai conseguir nem... Nem viver Porque aqui a galera tá brava Agora a gente vai ter que... Agora a gente vai ter que... A gente vai ter que conseguir destruir aquelas duas camas, hein Nossa, eu tenho mais balas de fogo aqui já Boa Eu vou até pegar um diamante da direita Tamo junto, galera Tamo junto Deixa os bobs aqui dentro É, deixa os bobs aqui dentro Que aí, mano Os caras vai ter que vir aqui batendo a gente E se a gente vier essa aqui pelo amarelo Não, 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 não Agora é dentro da ilha Agora é dentro da ilha Não, né É, não, tá bom Nem... Aí, eu tô do ali, velho Você vai tomar É só pra pegar, mano A única coisa que você tem que sair da ilha É pra pegar diamante e voltar pra... Não, eu peguei, ó São oito, ó É boa Bota aí, bota aí É isso, 10 Beleza É, diamante a gente precisa pra caramba Agora... Pronto, melhorei peitoral Eu vou melhorar a espada daí depois Precisa pegar mais diamante Fazer mais aqui Eles destruíram aqui esse caminho Deixa eu fazer Eu vou... Eu vou fazer um peitoral também Porque eu não entendo Não tenho nem espada Beleza Aí Agora a gente tem os bichinhos aqui ajudando a gente Ó o cara Mano, eu preciso de um arco Vou fazer um arco Peraí, peraí, tá vindo aí Tem um arco, tem um arco aqui embaixo Cadê? No baú Tem um arco no baú Tem arco no baú, não Não? Não É, mas eu devolvi Não, mas não tem não Acho que alguém tá com ele Se o maninho tiver Ó, tá vindo por cima, tá vindo por cima Tá, eu não tô entendendo O cara vai tacar a TNT? É sério? Ele vai Eu acho que ele vai Não, não O cara tá indo Nossa, boa Opa Suba Ele tá com zero Ele tá com zero Ele caiu E eu caí também Ah, Dodô Opa, lá é você, Dodô É você que tá Por que você foi atrás dele, Dodô? Não, eu subi Eu subi pra tentar derrubar ele Mas eu consegui Mas pra que, Dodô? Eu tô falando pra ficar dentro da ilha Se ele vier aqui tem três negros Ele não vai conseguir matar três pessoas É, ele tem razão Foi malo Nossa, o Dodô morreu à toa, velho Morreu Não, mas agora Eu tô olhando o Dodô Eu tô olhando o Dodô Eu falei, velho Que que é o louco que tá subindo ali? Eu tô assim, não O cara é muito louco pra subir Aí eu vejo é o Dodô, velho Lógico que é o Dodô A gente teve Mano, a gente tá sem ilha agora É, agora complicou A gente É, vai vir os caras Ó Não, eles vão tentar de tudo E aí de alguma forma Não, pode vir Porque agora só tem três Pode vir que agora Mas dá, dá Vocês conseguem, vocês conseguem Olha, o Maninho tá destruindo ali, hein Aí, aí Não Vai conseguir Boa Boa Aqui é o paredão, velho Pra passar da gente aqui, velho Ainda bem que não tinha Não tinha nada pra poder Pra poder segurar Deixa eu fazer mais Bob, mano Pera aí Boa Foi Beleza, a gente tem que pegar É, a gente só teria que pegar Um pouquinho mais de Nossa, boa Maninho Nossa, lindamente Tá, eu vou Ó, a coisa louca que eu vou fazer agora É tentar ir pra aquele vermelho ali Rapidamente, rapidamente Não posso perder, não posso perder Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai, 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 vai Boa A gente não pode morrer aqui, né Nossa, tem oito Ó o cara ali, ó Meu Deus Eu não posso tomar nada aqui Não toma Não me dá tiro Não me dá tipo Boa Aí Nossa, ele tá Ele tá tentando Ele tá tentando cork e flecha aqui Nossa, essa partida Ó, pega a pipoca, galera Que essa partida vai ser longa Eu já tô vendo O que que eu tô fazendo? Tô comendo mais pipoca agora Tá, não tem ninguém vindo Ó, o azul parou de atacar na gente Só o verde tá atacando agora Sim, sim É só o verde Ele tá fazendo Olha, o Dai morreu ali, ó Beleza Tô Tá Pegamos aqui Deixa eu ver se dá pra melhorar a espada Que aí o negócio vai ficar louco Dá pra melhorar a espada Ah, beleza É, o azul tá recuando O azul tá recuando Vocês podem Vocês conseguem ir na ilha da direita Porque lá tem muito diamante, tá? Só pra avisar É, então o maninho tá indo ali O Pedro tá mandando muito também, mano O Fer e o Pedro Tão mandando muito O que você precisar Eu coloco aqui no chat Pra poder falar pros maninhos, ok? Tá, beleza Fala pra ele É, não, não A real é que eles tão fazendo certinho A gente tem que ficar pegando diamante E voltando pra ilha Já que perdeu ela Ó, cinco diamantes Ótimo Ó, tá vindo um verde Verde Avisa pra ele Verde vindo Ok Viu de na frente Viu de na frente Foi Matei Boa, boa, boa Boa, boa Você acha que o cara Ah, mano Eu vou fazer o seguinte Vamos quebrar já essa ponte aqui Peraí Preciso de Ó como é que quebra a ponte Eu poderia usar o negócio Mas eu vou ser mais inteligente Não, a real é que Peraí Peraí Não, não Picareta É Nossa, é 30, velho É um a mais, velho Que isso Eu tinha 29 É 30 e eu tenho 29 Suave Ah, sempre falta um, né? Mesma coisa Nossa, precisa Ah, por hora Eu não entendi O caminho do verde O verde ele só fez um caminho pro meio Ele não fez caminho pra diamante E ele simplesmente tá Tá indo no meio direto É, ele tá querendo uma real Que eu acho que Hum, né Levar a gente Mas a gente tá indo bem Sim, sim Tá, vamos lá Eu vou Eu vou fazer Mais uma Beleza Eu vou subir lá uma ponte Ó como é que a gente vai subir a ponte Ó, a ideia Vou subir uma ponte Nossa, o maninho tá Ah, o maninho Achei o maninho com arco Ó Cara, você tá indo no meio Tá Se eu não me engano Acho que Um verde Ele subiu a torre do meio Então você tem que tomar Um pouco de cuidado É, mas tá tranquilo Você tá destruindo o caminho deles Tô louco Tem uns blocos desaparecendo ali Tá bom Hum Ah, qual que vai ser a próxima Estátil aqui pra falar pra eles Calma, calma Que eu tô Quebrando aqui Agora não vai ter nego Vindo do teto Boa Nossa, agora tá vindo azul E verde Ô, meu Deus Nossa, tem quatro A gente caiu Ô, a gente tá numa muralha De arangolens Agora que eu vi Que isso Nossa, tem mais arangolens Aqui que tudo Nossa, tem Nossa, pegar um palitinho Boa Boa, pessoal O que aconteceu Falta um minuto Pra todas as camas Serem destruídas E ainda eles não conseguiram Levar a gente A gente tá jogando muito Consegui já quase 20 kills Ali, ó Cês tão vendo que eu tô com 18 E eu já fiz arco Já tô com Ah, verde Nossa Que isso Eu tava com flecha Agora Flecha Caraca, eu acho que eu joguei Minhas flechas fora Eu deixei no balão O cara jogou a flecha dele Eita Eu acho que eu deixei minhas flechas Ai, meu Deus Eu tava com um monte de flecha Eu ainda tô mortinho Da Silva aqui Só olhando a galera vinda O verde já tá fazendo um caminho Já direto de novo Falta 15 segundos Pra destruir a cama É isso Não, não Eles tem que esperar Agora tem que esperar eles virem Porque aí se Opa Se vinham agora Eles morrem Também, ó Daqui Seis Suico Quatro Três Dois Um E eu vou acertar ali, ó Boa Agora começou o jogo Agora a brincadeira ficou mais legal Porque agora o que acontece Quem morrer já era Então agora é a nossa chance De sobreviver E conseguir ganhar, mano Porque Tava osso, né Ó, Cauê, ó O único que tá em desvantagem É o azul Porque ele tá com quatro Quatro pessoas O green também Que não são vocês, né Que vocês são o vermelho O green tá com três também Então tá quase que equilibrado Aliás, ó Tem um verde já indo na frente aí Vocês conseguem matar ele Beleza Eu fiz cinco fiches E eu vou fazer mais algumas maçãs aqui Peraí, peraí Que aí A gente não tá com espada de diamante Mas, né É o que tem Vou fazer aqui mais Mais bloco Tá, Dodô Tô, tô bem Cadê tô? Cadê tô? Ai, meu Deus Dodô Foi um grande ataque Eu tô aqui Nossa O azul Caramba O verde foi embora Dessa vez É, a gente pode ir pro ataque Foi embora com o estilo Vamos pro ataque? Não sei Vamos pro meio E aí, vai Querem ou não querem? Peraí Posso colocar aqui, ó Meio Peraí Mas vocês vão ter que fazer Um escudo Porque o azul Ele vai tá de olho É, então Tem um cara invisível, não tem? Não sei Eu não tô conseguindo ver Porque ele tá invisível É, tem razão Tem razão Ali, ó Meu, tomem cuidado Tomem cuidado Não façam esse caminho A toa Tentam criar um caminho Também do lado Pra vocês não caírem Thank you É Caraca Vai ser complicado Eu tenho que pensar Em tudo isso Não, fiquem na ilha Porque ele Ou eles vão tentar atacar Ou vocês vão ter que atacar Boa, boa Olha, olha Boa, boa, boa Nossa, nenhuma pegou Nossa, que mentira Meu Deus É, tem um verde Tem um verde Que ele já morreu Que ele tá ali Que eu tô vendo umas flechinhas Com ele já Ele tá também Nossa, tem um Tá atirando uma flecha, hein Toma cuidado Calma, calma Que eu vou Daqui a pouco Vou mandar uma estratégia Pra vocês de novo Nossa Boa Tá quase Tá quase Boa Meia nossa Beleza, beleza Meia nossa Meio conquistado Meio conquistado, véi Agora É, o azul O verde tá com dois Não, não Vamos no verde Nossa, eu escrevi conquistado Nossa Nossa Pera Tem flecha Meu pai Ai Calma Toma cuidado Toma cuidado Que isso Tá aqui uma Nossa, tá aqui Eu adoro Nossa, o maninho Tem uma inner pearl Eita, não Tá, maninho Mas Então É Eu vou tentar Vou tentar Ai, ai, ai O que que tá acontecendo Foi Foi um Boa Boa Vamos seguir Foi um Beleza Falta o Falta o último Tem um azul na ilha Tem um azul na ilha da direita, tá Só pra avisar Tá, eu vou fazer mais esses Nossa, eu gastei todo meu bichinho Achando que tinha alguém aqui É, eu gastei na verdade dois, tá Beleza Nossa, eu não vou selectar esse verde também Não faço a mínima ideia Tá O maninho mandou muito O maninho mandou muito Tá com poção aqui de Você tá com poção de polar Ou de Não, não, não De mais Nenhuma Poção de nada Tranquilo, tranquilo A real falando nisso Boa, Dudu Obrigado por me lembrar Posso comprar É, faz uma poção É bem Posso comprar uma É bom É aqui, ó, nessa Uhum Poção de velocidade É melhor Em momentos críticos É sempre Sempre se se alta uma poção É, por hora Cara, eu não sei onde tá esse verde, hein Então Cara Mano, pra quem tava com a cama destruída E nós tá quase levando tudo Uhum O maninho tá Ó, o azul tá indo Tá indo pra ilha do diamante É onde a gente tava Nossa, eles tão fazendo Um ataque de cima Eu não tô entendendo Peraí Mano, acho que eu vou na ilha deles Hein, mano Nossa O verde tá lá em cima Tem um maninho O maninho já O maninho já viu ele já Boa, boa, maninho Ó Tá tentando Ele tá tentando Topo azul Topo azul Topo azul Topo verde Topo verde Topo azul Ai, maninho O maninho errou a flecha Calma, volta, maninho Volta, maninho Não, não É o Pedro Ele tá tentando aqui Nossa, o Ender League tem uma flecha que explode Ah, não Putz, grila É, não foi um ataque muito bom Não foi, nossa Não foi? Foi um ataque bem ruimzinho Mas eu confio ainda A família Kraft A gente consegue O Pedro manda bem Consegue, consegue Pedro, vamos colocar O Pedro tá sobreviver até agora, mano Ah, acho que ele não consegue ouvir a gente Consegue? Acho que não Acho que sim Vocês estavam me vendo Vocês estavam me vendo Quando estavam escrevendo no chat? Não É, então Então deixa quieto Escrevi tudo e vamos Eu acho que o Pedro não consegue É, galera Ainda tem o Pedro vivo Mas ele voltou pra ilha dele Caraca, velho Ah, eu não queria ter morrido assim Era um por todos Todos por um Não, tudo bem Não, mas eu acho que dá Dá pra ele ganhar ainda O maninho O cara falou I'm a reporter E o Imbot O cara falou que eu tô usando Um hack É que ele não conhece a sua habilidade Não Ele não sabe a sua habilidade Mano, o meu Imbot Meu Imbot aqui Vamos mostrar meu Imbot pra ele Ó, ó, ó Peraí, vamos mostrar, galera Olha o meu Imbot É o dedinho É o dedinho Ó, o meu Imbot é esse, velho Não tem Imbot Não tem Não tem Não tem segredo Não tem segredo É, aqui não tem segredo Aqui é muito batalha É jogar, velho Não tem Não, não é nem natural, velho É treinar, velho É habilidade, é habilidade O cara vai ficar falando que usa Imbot Vai, vai, vai Mano, aaa Aaaaa É Mas lutamos bravamente, pessoal Não vou mentir pra vocês O Pedro lutou muito O Fer jogou muito O Dodô, é O Dodô Não, me desculpa Não, não, mas se você salvou a gente Pessoal, então é isso Espero que vocês tenham curtido A gente jogou mais uma partida com os inscritos Se você quiser participar, como eu já falei Fica, siga nas redes sociais No Twitter No Instagram Que eu sempre mando E é isso Espero vocês até o próximo vídeo Deixa o likeão E é nóis Falou HELLO 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 Obrigado.